Salve galera, Tom Games na área trazendo vídeo para vocês. Tudo isso aqui que vocês estão vendo são 4K Lite, tem vários modelos diferentes. Hoje está bem difícil da gente comprar Game Stick porque não sabe qual vai ser o modelo. Tem mais de 25 modelos disponíveis no mercado e eu vou estar mostrando para vocês como recuperar o firmware desses camaradinhas aqui. Vou deixar no comentário fixado o firmware de cada um, todos que eu tiver e que eu encontrar. E vou usar de exemplo um deles aqui para compartilhar com vocês. Vou abrir aqui para vocês verem. Vou usar esse aqui de exemplo, que é esse aqui que está de cabeça para baixo. Esse M8 Pro aqui, versão 1.3, ele vai ser o de exemplo. Eu já fiz um vídeo ensinando a recuperar ele, mas o vídeo de hoje vai ser um vídeo universal. O método é o mesmo para você baixar o firmware específico, que vai estar aí no primeiro comentário fixado, de cada videogame. E você faz, e eu vou usar apenas esse aqui como exemplo. É independente da versão porque você vai ver a placa sua aí, o que está escrito na placa. E de acordo com o que está escrito, você vai baixar o seu firmware. Então vamos aqui agora para a tela do computador. Aproveitando que você chegou até aqui, deixa seu like aí para fortalecer. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ativa as notificações para não perder nada do que a gente compartilha por aqui. Então dando continuidade pessoal, eu falei para vocês que vou estar mostrando aqui a recuperação de um dos modelos selecionados. E aqui nós temos uma página onde tem vários backups aí disponibilizados. Esse aqui tem fotinha, tem aqui a minha versão 5GBC 64, toolbox, é atualizados. Tem aqui de outros modelos que não é 4K Lite também. Assim como tem outros repositórios também de outras pessoas. Eu vou pegar por exemplo esse aqui, Gamechic M8 Pro 1.3. Vamos abrir. Eu gosto de pegar esses que tem a fotinha porque você pode comparar com a sua placa. Está aqui ó, M8 Pro. Ao abrir aqui, você precisa ler algumas coisas, mas o mais importante é vir aqui em Show All. Clicar aqui em Show All, vai ter todos esses arquivos. Você sempre vai observar o maior aqui ó. Esse aqui é 57 GB, mas essa versão eu fiz ela para caber em cartões menores. Cartões de pessoas que às vezes compram um cartão que não é aquele original, o SanDisk. E eles são menores. Então eu fiz ela para caber em cartões menores. Vou clicar com o botão direito em cima do link, .img. Pode ser que algumas versões venham compactado e você vai ter que extrair, .rar, .setzip. Mas essa minha aqui está em img. Clica com o botão direito, copiar link. Até aqui, ok, copiar link. Vamos minimizar isso aqui. Você vai precisar desse programa aqui ó, Free Download Manager. E tudo que eu vou mostrar para vocês, todos esses programas aqui que eu uso, vai estar no primeiro comentário fixado. Vamos abrir ele aqui, o Free Download. Já tinha baixado aqui a minha versão, .imgbc64. E ao abrir o Free Download Manager, você vai clicar no sinalzinho de mais. Ele pega automaticamente aqui o link que você selecionou e copiou. Mas caso não pegue, clica aqui dentro, apaga, colar. Ele vai pegar o link completão para você. Pressiona ok. E aí ele vai abrir essa nova tela, que é um novo download. Pedindo você para escolher aonde você quer salvar o arquivo. Eu recomendo você salvar num lugar onde tenha espaço no seu disco rígido. Por exemplo, aonde eu estou selecionando aqui ó, tem 118 GB livre. E o arquivo é 57. Então vai caber, beleza. Só que a pasta que está selecionada, seria a pasta do XU10, que é um portátil meu aqui. Então vamos aqui, backup M8 Pro 1.3. Baixar. E aí ele vai começar a baixar aqui ó. Depende da velocidade da sua internet, depende aí da velocidade do seu computador. Tem que ter um pouquinho de paciência. Mas vai ser baixado e observa que a velocidade está subindo. A função desse programa é fazer o seu download baixar com o máximo de velocidade possível que a sua rede permitir. Vou minimizar e tem que ter paciência. Então agora pessoal, nós terminamos de baixar o arquivo. Ele já está aqui na minha pasta. 57 GB. Eu falei para vocês no começo do vídeo que vai valer para qualquer um. Você tem que escolher de acordo com o modelo que vai estar no primeiro comentário fixado. Qual é o seu que você vai ter que baixar. O de um não dá certo no outro, então tem que ser o modelo específico. Qual o próximo passo? Durante o vídeo aqui agora, eu vou ensinar vocês a gravar de duas formas. A primeira delas é usando o Win32 Disk Imager, que é esse programinha. Para você que não tem o adaptador USB para micro SD. Mas você tem somente aquele adaptador que é SD grandão para o micro SD, que é o cartão pequeno. Ou você tem notebook que tem aquela entradinha de cartão. Você tem que preparar o seu cartão e ter certeza que esse cartão está bom. Se você não tem certeza, eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo ensinando a testar o cartão para ver se ele é original. Antes de você fazer o procedimento, você vai pegar uma caneta Bic aqui. Vai pegar o seu Game Stick. Tem o local do cartão dele aqui. Eu sei que isso aqui parece simples, mas tem muitas pessoas que não sabem como remover o cartão. Vai pressionar. O cartãozinho vai sair facilmente aqui, antes de você colocar no seu adaptador. Vamos colocar o nosso cartão no adaptador e vamos ler ele. Meu cartão está cheio de partição. Às vezes pode acontecer, não sei qual modelo que você tem aí. O que eu recomendo? Se você tem o Windows 10 ou o Windows 11, você pode usar o SD Card Formatter, que é esse aplicativo aqui. E ele vai formatar o seu cartão total, total mesmo. Está aqui, 57.1 GB. Aí ele vai localizar o seu cartão, independente de quantas partições ele tiver. Você verifica aqui se realmente é o cartão. Esse meu é de 57 e vamos clicar em Formatar. Esse é o primeiro método. Aí formatou, aguarda. Mas se você usa o Windows 7 ou Windows 8, é melhor você usar o Minitool Partition. Toma muito cuidado para você não excluir seu disco rígido, tá? Presta bastante atenção aqui. O meu cartão é esse aqui, 57.1. Daqui para cima são HDs. HD externo, HD interno, o meu sistema. Não mexe nesses outros. Fica atento. Então, o meu último é esse aqui. Está com a letra G, que é a minha unidade. Pode ser que o seu seja diferente. Então, se você tem o Windows 7, você vai clicar aqui no seu microSD. Botão direito. Excluir todas as partições. Sim. Ele vai apagar tudo aqui. Ficou uma partição só. Botão direito. Criar. E cria ela em FAT32. Ok. Por quê? Porque no Windows 7 e no Windows 8 não detecta outros tipos de partições. E aplica. Tudo pronto? Esse é o primeiro passo que você tem que fazer, que é formatar o seu cartão. Então, tem o SD Card Formatter ou o próprio Mini Tool Partition. Vou deixar no card aqui em cima também, como você pode instalar esse programa, que ele é gratuito para fazer isso aqui. Vamos fechar. Então, tem essas duas formas. Cartão preparado. Qual o próximo passo? Eu já baixei o download. Agora nós vamos abrir o programa Win32 Disque Imager. Que eu falei que vou ensinar primeiramente vocês por ele. Fica no vídeo que eu vou ensinar a usar o imagem USB também. Então, fique atento aqui. Isso é perigosíssimo. Observa que eu tenho duas unidades aqui. F e G. Então, temos um problema aqui. Eu não sei qual é ao certo a minha. Lembra que eu tenho um HD externo no computador? Que está justamente aqui. Observa aqui. F dois pontos. É meu disco externo. Então, toma cuidado porque eu já recebi relatos de inscrito que perderam todos os seus arquivos fazendo errado. Então, eu recomendo piamente que você tira o seu HD externo daí. Então, vamos removê-lo com segurança. Removi o HD externo. Já desconectei fisicamente o meu HD externo. Só sobrou agora a unidade G, que é o meu cartão micro SD. Então, a gente tem que ter o máximo de segurança para estar fazendo o procedimento aí. Vamos voltar aqui no Win32. Abriu novamente. Observa que nós só temos a unidade G, que é justamente o nosso micro SD mesmo. Vou clicar nessa pastinha azul aqui. Vou pegar um arquivo de teste aqui, pessoal, de 2 GB. Que é esse U-Box aqui de 2 GB. Só para gravar rapidão, para não perder muito tempo. Selecionei o arquivo que eu quero. Está a minha unidade. Eu vou clicar em Write. Yes. E vou aguardar. Então, finalizamos a gravação aí com o Win32 Gisk Imager. Vai aparecer que foi com sucesso. Pode clicar em OK. Fechar ele. E essa gravação, ela vai depender de algumas coisas. Da velocidade e potência do seu computador. Da porta USB que você está usando. E também do adaptador que você está utilizando. Tudo isso influencia na velocidade. Aqui gravou rapidão, porque eu estou usando a versão de teste 2 GB. Só para ensinar vocês como que grava com o Win32. E aí nós estamos com o nosso cartão lá. Vamos remover com segurança. Tiramos o cartão com segurança. Podemos colocar no nosso Game Stick. Que caso esse cartão não seja falso. Ou ele não tenha defeito. Porque tem cartões que falam que tem 64 GB. Mas é mentiroso. E ele tem 20, 15, 14, 16. E aí ele não aceita o arquivo todo. A gente vai ter um sucesso aí. Se estiver funcionando tudo ok. O Game Stick vai ligar. Então, dando continuidade aqui. Agora eu vou ensinar vocês a gravar. Utilizando o Image USB. Colocamos o nosso cartão novamente no computador. Como eu informei na primeira vez. Você pode formatar pelo Minitool Partition. É daquela mesma forma. Nessa segunda parte aqui. Eu vou ensinar a formatar com SD Card Formatter. Caso você usa o Windows 10 ou Windows 11. Se você usa o 7 ou 8. Faz o que eu ensinei no começo. Que é utilizando o Minitool Partition. Eu tenho que ensinar todas as possibilidades. Por isso é importante assistir o vídeo todo. Então, estamos aqui com o nosso cartão micro SD. Não tem outro aqui. Só ele mesmo. Agora ele virou unidade F. Porque eu tirei o HD externo. Pode ser que a letra da sua unidade seja diferente. Depende do seu computador. Não posso falar qual letra que vai aparecer aí. Você vai clicar aqui então. Formate. Sim. Fechei. Lembrando que eu estou usando agora. Nesse momento para gravar com imagem USB. Eu estou usando um adaptador USB para micro SD. Nós vamos abrir agora o imagem USB. Fica atento aqui nessas opções. Porque pode ter HDs externos, pendrais, outras coisas conectadas no seu computador. Que vão aparecer aqui. Fica atento. Porque eu já recebi relatos de pessoas que marcou errado. E gravou em cima dos seus HDs. E perdeu todos os arquivos pessoais. Inclusive isso aconteceu comigo há muito tempo atrás também. Então fica atento. Você vai marcar o seu cartão micro SD. Está aqui. 57 GB que é o meu. Pode ser que o seu seja 58, 59, 60, 32. Mas tenha certeza que é o seu cartão micro SD. Por isso é legal tirar todos os outros HDs externos aí. Vai desmarcar essa opção. Post Image Verification. Aqui você vai em Browser. Ao clicar em Browser nós vamos lá na pasta onde baixamos o arquivo. Ele está aqui. GameStick 2.0 M8 Pro 1.3. No seu pode ser que o nome está diferente porque você tem outra versão. Isso aqui é só um exemplo. Então você vai baixar a sua versão. Selecionei a minha versão. Abrir. Ele vai aparecer aqui embaixo. Vou clicar no botão Write. Ele vai dar um aviso. Vou clicar em Yes. Novamente ele dá um aviso. Vou clicar em Sim. E agora nós temos que aguardar. Então terminamos de fazer a nossa gravação. Vai aparecer aqui. Imagem Completed. Pode ser que você baixou um backup maior do que o seu cartão. E às vezes você pode gravar ele. Porque ele tem muito espaço sobrando no final da imagem. Pode acontecer de dar uma mensagem de erro. Mas a versão funcionar. Nesse caso como o tamanho da imagem e o cartão são compatíveis. Apareceu que imagem completa. Vou clicar em OK. Eu comecei a gravação às 10h52. E terminei às 12h07. Um pouquinho mais de uma hora. Então você vai depender do seu computador. Do adaptador e da porta USB. Ou do leitor de cartão que você está utilizando. Vou fechar aqui. Vamos remover o cartão com segurança. Ejetando ele. E vamos colocar no nosso GameStick. Caso o seu cartão seja um cartão maior do que a imagem que você está baixando. Por exemplo. Um cartão de 128 GB. Para uma imagem de 57 GB. 64 GB. Você tem que redimensionar esse cartão. E para isso. Eu vou deixar no card aqui em cima. Um vídeo que ensina. Você redimensionar o seu cartão. Tá beleza? Não vou mostrar no vídeo aqui não. Para não ficar muito longo. Já removemos o cartão com segurança do nosso computador. Agora nós precisamos colocar ele de volta. Aqui no nosso GameStick. Tem o lado certo. Vamos tentar encaixar aqui. Está mais ou menos certinho aqui. Você pode tentar com a unha. Mas às vezes não dá certo. Ou você pode tentar com a caneta Bic. A tampinha da caneta. Coloquei. Fez o estralinho. Está aqui bonitinho. Vamos ligar o nosso GameStick. Para ver. Se funcionou o nosso backup. Então o nosso GameStick. Ele ligou. Está aí a tela inicial. É a mesma tela para quase todos os modelos que nós temos disponíveis aí de 4K Lite. Hoje tem mais de 25 modelos enquanto eu faço esse vídeo. Tem aqui as opções do menu. Todos os jogos que está disponível nele aí para você. Depende da versão da sua plaquinha. Vamos abrir um jogo aqui só para testar. Abriu o The King of Fighter 97. Vou sair dele aqui. Select Start. O menu também varia de acordo com o modelo da sua placa. Lembrando que não existe lista de jogos padrão. Esse modelo meu aqui por exemplo. Ele tem 20 mil jogos mais ou menos. Que é essa versão M8 Pro 1.3. Tem outros que tem 10 mil. Tem outros que tem 5 mil. Então basicamente essa é a tela de todo o GameStick 4K Lite. Mas existem versões personalizadas e atualizadas. Que você pode achar no meu canal aí também. As versões modificadas que eu fiz. Igual a 7.0. Que é esse vídeo aqui. Que é o GBC 64. O Box. As que eu tiver a versão completa aí de cartões 32 ou 64. Modificada por mim. Eu vou estar deixando aí no comentário fixado também. Se você tem um GameStick placa vermelha. Sem nada escrito. E o chip raspado. Provavelmente ele é a versão 7.0 2024. Ou ele é a versão 6.0. Que é esse aqui ó. Disponível para você baixar. E que também tem os vídeos individuais. Caso você queira. Só reforçando mais uma vez. Se você chegou até esse momento do vídeo. Deixa seu like se ainda não deixou. Se inscreve no nosso canal. Ativa as notificações para não perder nada do que a gente compartilha aqui. Pode ser que no momento que você está vendo o vídeo. Uma versão ou outra ainda não esteja disponível no comentário fixado. Mas à medida que eu for descobrindo. Repositórios, backups. Eu vou estar disponibilizando aqui. E atualizando essa lista do comentário fixado. De todos os modelos que eu encontrar. A forma de gravar vai ser a mesma. Então o vídeo ele se torna um vídeo universal. E para hoje é isso pessoal. Tudo de bom. Até a próxima. Fica na paz. Valeu.